Alô povo brasileiro, preste atenção nessa música do Claudinho Guima Eu vou cantar pra vocês agora Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula, andando livre do país Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula, andando livre do país Ele une o país, semeando amor Esse povo tão sofrido, trabalhador A sua meta é ver o povo com igualdade Alimento, moradia, vaga na universidade Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula, andando livre do país Ele une o país, semeando amor Esse povo tão sofrido, trabalhador A sua meta, a sua meta é ver o povo com igualdade Alimento, alimento, moradia, vaga na universidade Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar Seja o elo da corrente, vamos caminhar O povo quer, o povo decide, o povo diz Nós queremos Lula, andando livre do país Nós queremos Lula, andando livre do país Nós queremos Lula, andando livre do país Lula, andando livre do país Tchau.